Guiné-Conakry, um morto e vários feridos durante protestos contra o governo do presidente Alfa Kondé. Serra Lioa, 1,8 milhões de estudantes regressam à escola oito meses depois das aulas terem sido canceladas devido ao ébola. Nigéria, jovens mulheres e raparigas desfilam em uma das muitas cerimônias que assinalam o ano desde o rabo de mais de 200 alunas pelo Boko Haram. África Sul, estudantes da Universidade David Vassarand desfilam em solidariedade e para demonstrar o seu apoio às vítimas do ataque caniano em Garissa. Egito, os egípcios celebram a Primavera e a Páscoa Ortodoxa com o tradicional parato de peixe conhecido por Fisac.